Hora de Magnolia Remobília e nós vamos começar pelo lado de fora porque tem essa maravilha aqui. É realmente é uma peça linda, bota linda, né Rodrigo? É, é um touro de Wall Street que um artista ele produziu especialmente para a loja. É incrível. E a gente está fazendo eles em tamanhos menores também e é uma peça que não tem o que dizer. Não, não tem o que dizer, ele é lindo e te sugeriria para a pessoa botar onde? Ah, quem trabalha no mercado financeiro pode colocar na sua corretora, em algum lugar, mas dentro de casa, assim, no escritório, entrada de casa ou até na parte externa da casa também. Se quiser colocar fica uma bela de uma peça. É um show. E daí a gente continua por aqui, eu quero mostrar essas poltronas aqui, anos 60. É, são maravilhosas, são um... Nunca tiveram tão atuais, né? Ah, com certeza. Ela pode ser tanto utilizada dentro de casa quanto na rua, né? Sim. E ela tem um design incrível. Não, um design super atual, elas vêm com almofadinha, viu gente? O Rodrigo recebeu tanta coisa nova, essa semana que eu não vim aqui, chegou muita coisa nova. Olha um desse aqui. Entra aqui, Rodrigo. Esse aqui é um escafandro, né? É uma peça decorativa para quem gosta de produtos náuticos. É uma peça que não tem o que dizer. Não, maravilhoso. Vamos aproveitar e já mostrar esse camelo aqui. Esse camelo é uma peça italiana. É uma peça muito bonita. Super bonita. E onde é que está o nosso touro pequenino? Ah, gente, aqui, ó. Vamos ver. Gente, se vocês forem olhar aqui por trás, tem louça, tem prata e muita coisa. Olha que lindo. Esse aqui o artista, ele desenvolveu especialmente para a nossa loja. É, todos são numerados e vêm com um certificado e são os touros de Wall Street, né? Não, e é um excelente presente também para a gente dar. Maravilhoso, né? E é uma peça realmente muito bonita, né? A Magnolia, gente, tem isso e tem muito mais. A gente encontra, assim, ó, verdadeiras raridades aqui, sempre com o olhar super apurado do Rodrigo. A Magnolia agora, em breve, a gente vai gravar no depósito. Com certeza. Que a Magnolia está ampliando e a gente fica muito feliz com isso porque o Rodrigo faz uma procuradoria incrível e você pode ter esses produtos na sua casa também. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1600, na Galeria 24, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, bem em frente à Banca do Silva, que todo mundo conhece, né? Sim, sim, Rodrigo. Segunda a Sexta, das nove e meia ao meio-dia e da uma e meia às dezoito horas. Ou então, horário marcado, né? Com certeza, e a gente atende isso também.